Todo mundo tem seu jeito singular De ser feliz, de viver e de enxergar Se os olhos são maiores ou são orientais E daí, que diferença faz? Todo mundo tem que ser especial Em oportunidades, em direitos, coisa e tal Seja branco, preto, verde, azul ou lilás E daí, que diferença faz? Já pensou? Tudo sempre igual Ser mais do mesmo tempo todo não é tão legal Já pensou? Sempre tão igual Tá na hora de ir ao frente Ser diferente é normal Ser diferente é normal Ser diferente é normal Já na na, se é diferente é normal Já na na, se é diferente é normal Todo mundo tem seu jeito singular Já na na, se é diferente é normal Todo mundo tem seu jeito Tudo todo mundo tem seu jeito Obrigado.